E aí galera, beleza? Mais um dia aqui do canal GameSoft Plays, galera. Tô com o vídeo de novo pra vocês, hein, mano? Mano, esse vídeozão vai ser do brabo, vocês já viram o título, né, véi? Everton Game vs GameSoft Plays, galera. Vou jogar com o Everton Game aí, ó. Beleza? Essa partida vai ser... é o confronto de um torneio que a gente tá participando, beleza? Esse torneio tem 30 e não sei quantos participantes. Premiação em dinheiro e na primeira chave já peguei o Everton, galera. Pedreira 1, né, mano? Mas vamos lá, vem saindo pra mim. Isso, galera, beleza. Mano, é o seguinte, eu não tô acostumado com esses tacos full, tá ligado? Eu vou pegar um taco aqui, ó, que compensa os... aqui, ó, vamos pegar esse aqui, ó, platina. Que compensa as forças do taco ali, mano, porque tá com 12 de força, mano. Mano, tá muito forte, entendeu? Você tá perdendo meio que... Ih, mano, tá bom, beleza, verdinho. Você tá meio que perdendo... Mano, você não tá dormindo no taco, tá ligado? Vamos lá, mano, ó, o jogo tá fácil, né, mano? Passa pra amarelinha? Não passou, beleza. Vamos pegar lá no fundo mesmo, então, ó. Galera, esse jogo aqui, ó, é melhor... Eu não sei nem que melhor que é, mano. Nossa, joguei forte, mano. Beleza, mano, a preta tá caindo. É melhor de... é o seguinte, mano. Eu nem sei se ia existir isso, né, mas é o seguinte, ó. Quem fizer 4 primeiro ganha, tá ligado? É meio que assim, mano. Quem fizer 4 primeiro ganha, entendeu? E... E se ficar 3x3... Se ficar 3x3 o jogo... A gente vai jogar, né, vai continuar jogando até quem abrir 2 de vantagem, entendeu? Então, pra que isso? É pra ficar justo, entendeu, galera? Pra ficar justo. Porque... Por causa da saída, né, mano? Que nem eu... É, no caso, eu comecei com a saída e não mudou nada, né? Mudou que a pressão, tipo, vai pra ele. Mas é pra ficar justo, pra não ter aquele negócio, tipo assim, ah, eu comecei a saída, eu fechei todos, ele fechou todos, né? Mas como eu comecei a saída, eu ganhei. Então, ó... Beleza. 1x0 já, hein, mano? 1x0 já, hein, mano? Nossa, galera. Mano, não tem como, velho. Você fica nervoso, tá ligado? Tipo assim, eu fico nervoso nas primeiras, pessoalmente. Depois eu jogo de boa, entendeu? Galera, uma dica aí, ó. Até você que é youtuber, assim, ó. Você tem que jogar como... Esquecer que tá jogando... Faz de conta que tá jogando em Londres, mano, entendeu? Porque se você ficar com aquilo na cabeça, meu Deus, eu tenho que ganhar. Galera, eu não ligo nem de, tipo assim, de perder. Lógico que eu ligo, eu fico bravo na hora, né? Mas eu ligo mais, é tipo assim, de decepcionar quem tá torcendo por mim, mano. Que no caso são vocês, entendeu? Eu fico trificadíssimo, mano. Mas vamos lá, galera. O que for pra ser, será... Isso aqui é o quê, mano? É... Nossa, galera, ia de branco, hein, mano? Sorte que fora uma bolinha ali na frente, entrou no caminho. É... Isso aqui, mano, é um... Como se diz? É um... Como fala? É tipo um preview? É uma demonstração do que vai vir na Copa do Brasil aí, né, mano? Vocês sabem que vai vir um campeonato aí, ó. Que vai participar todos os youtubers, mano. Todos, todos. Todos foram convidados, né? Todos você conhece. Só não vai participar quem não quis, né? Quem não aceitou. E vai ser ponto corrido. Vai ser da hora, mano, entendeu? Então isso aqui é o quê? Pré-Copa do Brasil, né, mano? Manifadilismo, né, galera? O jogo tá fechado também, mano. A preta passa de boa lá no... Lá no da esquerda, né, mano? A vermelha minha não tá atrapalhando em nada. Ele tá usando o Taco Galaxy, só que com 12 de força, entendeu? Eu não faço isso não, galera. Mano, vocês podem achar que... Ah, mas 2 a mais. Galera, faz, mano. Se você tá acostumado com 10 de força e pega um com 12, galera, vai fazer a diferença. Na hora da tabela, você vai ter que... Como se diz? Fechar um pouquinho mais a mira, senão você vai errar na força, entendeu? E tem tudo isso, galera, entendeu? Mas vamos ver, né, ó. Vai, vai, mano. Corre a branca e fica trancada, vai. Não deu, a bolinha... Deu uma batidinha, né? Ó a fiseira, mano. Ó a fiseira. É, galera. Mano aqui... Você tá ligado, né, mano? Quem conhece sabe. Galera, eu já enfrentei o Everton, acho que umas duas vezes, mano, já. Enfrentei umas duas vezes. Ela fez que eu tenho... Ah, umas duas vezes, mano. No torneio dos youtubers aí. Nas duas eu ganhei, mano, Everton. Desculpa, mas eu tive que explanar aqui, mano. Entendeu? Olha lá, galera. O que que eu disse, mano? Nossa, mano. Ele errou a tabela, velho. Aí é off, hein, Everton? Aí é offzinho, hein, mano? Mano, eu ia pegar essa marrom lá em cima já, mas eu tô com medo de preto. Então, fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar... A marrom lá no fundo, ó. Pra tentar dar um totózinho na preta, entendeu? A preta ali tá off, mano. A gente tem que mexer nela, entendeu? E, galera, esse torneio aqui é o que? É... Como fala? Ixi, off. Perdeu, sai, mata, mata. É isso aí, mata, mata. Então, perdeu, mano. É tchau. Ó, a gente tem que mexer na preta aqui, mano. Vamos tentar aqui, ó. Ixi, não vai dar, mano. Eu ia falar que ia tentar fazer uma tabela aqui. Mas não vai dar, mano. Ainda pra fazer a tabela, né? Mas... O intuito de mexer na preta... Será que aqui vai, ó? Oxi, aqui vai, mano, ó. Mila direito, ó. Feito aqui, ó. Sai da borda. Isso, sai da borda. Não, não para aí, não. Vai, 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 vai. Ixi, galera. Ó a fiseira, mano. Ó a fiseira. Odeio tabela assim, mano. Odeio, 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 mano. Ixi, ó. Vamos jogar forte aqui, ó. Porque a branca tem que voltar pra cá. Isso, beleza. Galera, eu odeio tabela assim com a branca, mano. Ó, fiz... Mano, eu tive um monte de chance de descolar, né? Mano, isso aqui é um bagulho que não pode... Que o cara passou a ver e você não pode dar chance. Vamos tentar fazer o mais próximo chegar da branca. Isso, vem mais, vem mais, vem mais, vem mais, vem mais, vem mais. Beleza, galera, ó. Vamos lá, mano. Esse taco tem 10 de força, né? Aqui, ó. Beleza. Vai perder a força um pouco menos aqui, ó. Nossa, galera. Eu sabia, mano, que eu ia errar, velho. Não, sério mesmo, velho. Eu fui muito burro, mano. Nossa, que burro que eu fui, velho. Ah, não, mano. Nossa, olha o engenho da partida aqui, mano. Ah, velho. Nossa, mano. Que burro. Eu sabia que eu ia errar, mano. Oh, meu Deus, galera. Ah, perdi, mano. Ah, já desanimei, tá ligado, galera? Isso aqui, mano. É que eu não falo, mano. Quando o cara passar bem, você tem que fechar, mano. Não pode dar uma dessa, velho. Nossa, mano. Ia ser 2x0, mano. Se eu pegar essa outra, ia ser 3 já, mano. Que nem eu falo, galera, ó. O jogo pode empatar 3x3, tá ligado? E... Não, não vai de brincar, não. Beleza. Ok. Esse jogo tá meio traiçoeira, hein, mano. Ó, vamos tentar ir de listrado aqui, ó. Vamos tentar mexer ali na nossa laranjinha ali já, ó. Opa, 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 opa. Para aí, para aí. Beleza. Agora é o seguinte. Vou pegar essa aqui, ó. Eu tenho que tentar posicionar aqui, ó. Para pegar amarelo, entendeu? Porque eu não sei se ela passa e joguei fraco, né? Ó, irmão. Joguei fraco, mano. Fraco 1. Vou ter que fazer o seguinte. De novo, ó. Vou ter que posicionar para pegar amarelo, ó. Para ver se passa, né? Que eu não sei se passa. Então, ó. Beleza. Agora vai perfeitinho. Galera, tabela no meio, hein, mano. Tabela no meio 1. Ó. Joga aqui, ó. Beleza. Beleza. Marronzinho agora. Beleza. Na reta 1. Está gravando. Está gravando bonitinho aqui, ó. Ah, galera. Eu não acredito que eu errei aquela tabela ainda não, mano. Sério mesmo, velho. Ah, mano. Como eu errei aquilo, velho? Bora, eu falhei, mano. Eu sabia que eu errei. Porque, galera, aquelas tabelas ali é muito ruim, tá ligado? Porque é o seguinte. Você fica indeciso. Ou se você mete a porrada, a força máxima. Tipo, você mira direitinho, tá ligado? Mete a porrada e vê se cai. Ou se você joga fraquinho, sabe? Pera aí, perdendo a força. E cai, mano. Vocês viram que, mano, bateu, sei lá. Sumbicou e ficou na boca ainda, mano. Ah, velho. Isso que não pode, galera, mano. Aí, era pra estar 3x0. Ramelei também que eu devia ter... Eu devia ter... Olha lá. O jogo... Ó, pra mim, ó. A preta ali já está ruim, tá ligado? Pra mim, ali é ruim. O que eu faria? Eu jogo uma bola na gaveta da preta ali, entendeu? Que eu odeio tabela acima. Eu só gosto quando fica na boca, entendeu? Bem no furico lá dentro. Um sopro... Um reladinho cai. Agora, quando fica, tipo, mais pra um lado, mais... Que nem, aqui está mais pra direita, né? Já fica ruim, galera. Já fica ruim, entendeu? Vamos ver, mano. Galera, que nem eu disse. Se ficar 3x3, né? A gente vai jogar até alguém abrir 2 de vantagem, entendeu? Então, se ficar fechando e abrindo, vai ficar infinito. Então, no caso, eu tenho que fazer o quê? Eu ou ele, né? No caso. Tem que ganhar de 4x1 ou 4x2, né? É, acho que é isso, mano. Sei lá, mano. Eu estou meio boiando desse negócio. Vai ficar ruim dele pegar a vermelha, né? Se ele jogar assim... Ah, beleza. Se ele pegar lá no fundo, ele é pilantrinha. É, ficou ruim. Que nem eu disse. Ele vai ter que pegar no meio. E vai ter que posicionar, né? Pra ficar fácil com a preta. Olha, ele tem duas opções, né, galera? Ele tem como fazer a tabela aqui, ó. Batendo onde está a minha vermelhinha também, mano. Olha lá. A verde minha ficou na frente. Eu acho. Entendeu? A verde minha ficou na frente. Mesmo que o efeito não vai. Ele vai ter que fazer a tabela aqui, ó. Nessa tabela da direita, entendeu? Ele vai ter que colocar um efeitinho também, mano. É o que eu acho, né? É o que eu faria. É, lá. Isso aí mesmo. Vai ter que colocar efeito. É, pode ser assim também. Não, ele colocou o efeito errado, mano. Olha lá, galera. Colocou o efeito errado, mano. Vixe, mano. Colocou o efeito errado, hein, mano. Será que ficou nervoso? Ó, o que eu vou fazer, ó. O que eu tinha dito lá, ó. Joga uma bola lá na gaveta, ó. Pra sair daí. Porque eu não gosto de tabela aí, não, ó. Beleza. Ficou ruim? Ficou ruim, né, mano? Porque a preta tá meio escuro. Tá meio no cunha ali, ó. A gente vai ter que desbloquear de novo, ó. Porque eu não quero tabela difícil, não, mano. Eu não quero brincar com a sorte, não. Tem um ditado, galera, que é o seguinte. Você não pode dar sorte pra azar, né, mano? Então, entendeu? Se dá pra deixar mais fácil, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Já passa no meio agora, ó. Passa no meio, ó. Pega isso aqui. Apetitinho aqui pra subir. Pegar a roxinha depois, certo? Galera, aqui é o seguinte, mano. 3x1, né, mano? Nossa, galera. Ó, eu podia ter fechado, tipo, sem marra, né, mano? Podia ter fechado 4x0. Não, não, pera. É, vai ficar 3x1, tá certo, é. Ó, galera, aqui eu não vou colocar efeito travando, não. Vou deixar a banca seguir, tá ligado? De boa. Meckzinho, entendeu? Às vezes, galera, você vai querer deixar tudo perfeitinho e acaba fazendo merda, entendeu? Então, mano, deixa do jeito que você vê que tá passando. Que é seguro, entendeu? Tabelinha 1, certo, galerinha? Aqui não tem como ir de branco, ó. 3x1 e tá tudo na minha mão, não é isso? Não é isso? Se eu ganhar essa aqui, galera, acabou, mano. Que nem eu disse, velho. Eu ramelei naquela... Naquela... Nossa, velho. Esses bagun... Mano, eu posso ganhar aqui, beleza? Mas eu vou ficar pensando naquela partida que eu perdi. Por quê, galera? Eu sou muito perfeccionista. Eu falo, galera. Se eu releio no taco, eu tenho que ganhar. Eu quero que você pense assim também, mano. Se você é meu inscrito, seguidor, mano, você não pode aceitar menos que isso, velho. Agora o joguinho ficou... Ficou uma merda pra mim, né, mano? O joguinho ficou no quenho agora pra mim, ó. Vamos fazer o seguinte. Vamos de liso, ó. Mata essa aqui. Beleza. E com a marronzinha já, ó. Vou tentar descolar a amarela. Não ficou bom de descolar, mano? Ou ficou? Beleza. Deu pra descolar um, ó. Agora eu tenho uma dúvida. Se a vermelha passa. Mas eu acho que ela passa sim, mano. Será que isso aqui passa? Deve até passar, mas eu tô com medo. Tô com a coluna mão aqui. Vou fazer o seguinte. Feito pra trás aqui, ó. Pra pegar a laranja no meio. Beleza. Agora a gente vai fazer o seguinte. A gente já vai ver. Beleza. Passa um. De boa. A preta cai no meio, né? Beleza. Eu não sei qual que eu deixo por último agora, velho. Eu queria fazer a tabela. É, eu vou deixar a amarela por último, mano. Vou reposicionar essa branca aí, ó. Eu queria fazer a tabela de... Se essas não tivesse aí, eu deixava essa daí, né? Não fica colado na borda. Isso, isso. Beleza. Agora é o seguinte. Ó, galera. Vai ficar perfeitinho aqui, né, mano? Tem que fazer a branca vir pra cá, ó. Aqui embaixo. Entendeu? Pra eu fazer a tabela, ó. Tá bom, tá bom. Não vai de branca, não, não, não. Beleza. Não vai de branca, não, não, não. Beleza, galera, ó. É o que deu. Agora a gente vai pegar aqui, ó. Ela passa a MAC, tá ligado? A feitinha aqui, ó. Pra depois que ela bater na borda, ela subir pra nós não ir de branca. Ixi, aqui tá um, hein, mano? Ó, três de força. Opa. Fecha mais, ó. Três de força, um pouco mais, ó. Só não vai de branca, só não vai de branca, só não vai de branca. Puta que pára. Não, cara. Não, não acredito que eu fiz isso, não, mano. Não, não acredito. Pô, não, velho. Pô, mano. Três a dois, mano. Galera, por favor, é. Terra essa aí, mano. Por quê, galera? Se ele ganhar essa aqui, a gente vai ter que ficar jogando até... Até alguém abrir dois, entendeu, mano? Nossa, eu não acredito. Não, no jogo ladrão, mano. Não, azulzinho. Não cai, não, cai, não. Matou tudo. Matou foi tudo, mano, agora. Olha. Galera, não, 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 não. Nossa, galera, eu não acredito, mano. Isso, vai de lisa, vai de lisa. Não, vai de estrada não, mano. Vai de lisa. Não, vai de lisa, mano. Ah, galera, mano. Que moça, galera. Mano, não é possível. Galera, não, foi muito perfeito. Galera, ai, meu Deus, mano. Podia ter colocado outro efeito, mano. Ah, velho. Vai na roxa, isso. Vai na roxa, vai na roxa. Não, na azul, não, velho. Pô, galera, ficou fácil agora, né, mano. Ficou fácil, velho. Mano, essa lana já vai complicar ele, mano. Tô sentindo, ó. Isso, isso, vai, vai. Ixi, mano, pior que... Vai não, eu achei que ele podia ter ido na roxa, velho. Putz, galera, olha, pra você ver que bobeira, né, mano. Ó, eu podia ter fechado, mano. 4x0, mano. 4. Eu fui e fiz o quê? Isso, 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 isso. Nossa, nossa, não, não fala. Putz, mano, o cara é sortudo, mano. Olha, jogou, jogou. Ah, Everton, para com isso, mano. Não brinca comigo, não, velho. Sério mesmo, qual é que é feito aí, vai. Nossa, mano. Isso, vai, joga forte. Ixi, mas jogou certo ainda, mano. Nossa, jogou perfeito, mano. Putz, galera, mano. Vê, mano. 3x3, galera. Vai ter que ficar... Ah, velho. É, mano. Para você ver como são as coisas, né, mano. Quem queria ver jogão aí, ó. Vai estar tendo, viu. 3x3. Galera, agora é o seguinte, mano. Vou ter... Se eu errar, provavelmente eu perdi agora, né. Porque, ó, não pode deixar os caras chegar, mano. Ah, galera. Ô, mano. Sério. Olha como eu fui de branca, velho. Eu não acredito que eu fui de branca daquele jeito ali, não, mano. Ô, tá. Que você matou todas, mano. Até agora eu não fui de branca. Ah, bom. Não vai ser agora, né. Beleza, mano. O jogo tá ruim, mano. Eu vou adilistrar aqui já, ó. Beleza. Será que já passava na azul ali? Eu que não vou pagar pra ver, ó. Passava, né. Mas tá de boa. A gente tem que fazer o quê? Descolar aquele bolalinho. Então, ó. A gente vai fazer isso aí agora, ó. É perigoso, galera. Porque eu tenho pouca bolinha na mesa, entendeu. Então, se eu ficar trancado... Beleza. Veja que tá horrível, né. Tá horrível, mano. Só passa numa dupla, eu acho. E eu tenho pouca bolinha pra tentar descolar ela. Nossa, mano. Ó a fizeira, velho. E agora, galera? O que que eu faço, mano? Mano, me ferrei, galera. Eu vou acabar perdendo isso aqui, mano. Fazer o seguinte. Eu vou tentar... Eu vou tentar mexer, ó. Vou jogar a branca lá, ó. Tô nem aí. Será que vai? Que ó, pegando no meio e jogando lá, ó. Ó a fizeira, né, mano. Perdi. Perdi, mano. Nossa, que merda, mano. Ó, fora que nem passa... Ô, tá com o teito. Ô, meu Deus, mano. Ô, Guilherme. Ô, meu Deus. Foda a sua vontade. Faz eu acertar essa tabelinha. Vai, por favor, mano. Fora que ela nem passa, eu acho, hein. Lá a gente tá na frente. Galera, perdi, mano. Perdi. Perdi, mano. Galera, tava ganho o bagulho, velho. Tava ganho, mano. Nossa, eu não acredito. Meu Deus. Alguém me ajuda. Alguém fala o que que tá acontecendo aqui, mano. Nossa, eu perdi, mano. De bobeira, velho. Meu filho de branca. Nossa, velho. Galera, não perdi na real, né, mano. Eu devo fazer o quê? Eu vou ter que torcer. Ah, mano. Tá bom. Você sabia de onde parou, velho? Eu devia ter... 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 Vai pra mamilhar, vai. Vai fazer mesmo. Nossa, velho. Ai, não, 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 velho. Putz, galera. Olha que... Mano. Ah, não. Vai ser injusto, mano. É muito injusto, galera. Vai ficar... Nossa senhora. Vai ficar infinito isso aqui, mano. É, mano. Agora eu vou fazer o quê? Se ele ganhar, eu perdi, né, mano? Nossa, galera. Nossa, eu não acredito. Eu não acredito. Vem, tava 4x1. Tava 3x1, mano. Tava 3x1. Tomei 3 partidas seguidas, velho. Ah, eu fui de branca, mano. Ô, velho. Por que que eu não coloquei o tefeito, velho? Galera, eu já falei, né? Se ele ganhar, já era. Se ele ganhar, já era. Pô, galera, mano. Mas eu joguei bem, tá ligado? Eu joguei bem, mano. Tava 4x1, velho. Ô, ô, jogo. Me ajuda, vai. Faz ele de branca, por favor, mano. Por favor, velho. Ai, isso, isso. Vai, 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 vai. Que benção, velho. Meu Deus, que benção. Putz, mamãe, que jogo feio, velho. Meu Deus, eu não sei nem qual que eu vou. Será que essa passa? Não, não passa. Galera, o jogo tá uma nojeira, velho. Eu preferia deixar ele jogar. Vou fazer o seguinte, eu vou de listrado, ó. Oita, pega, mano. Olha o perigo, velho. Galera, o seguinte, o jogo não tá difícil. O negócio é o... Eu vou tirar aquela azul dele dali, ó. Eu tenho que tirar aquela azul dele dali, ó. César, bate na tabela e você tira azul. Ixi, não tirou, mano. Não tirou, velho. Por que eu tinha que tirar, mano? Pra fazer a tabela na roxa ali, entendeu? Aquela roxa ali tá off, mano. Eu tinha que deixar, galera, aquela zoominha Por último ali, ó, pra quê? Pra... Nossa, mano Pra deixar... Pra fazer a tabela na preta, entendeu? Galera, eu vou tentar tirar essa roxida aí, mano, ó Não, 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 não Tomar no cu, Jô, do caralho, vai só Vai tomar no cu, Jô, vai tomar no cu, velho Não, 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 não